Pneu estoura e caminhão tomba na rodovia Castelo Branco. O acidente foi próximo à cidade de Cesário Lange. O caminhão baú carregado de móveis vinha de Arapongas, no Paraná, e entregaria carga na capital paulista. Segundo o motorista, um dos pneus dianteiros estourou. Com isso, ele perdeu o controle do caminhão e acabou tombando aqui no acostamento. Para o motorista, foi só um susto. Ele não se feriu. A força do impacto do eixo na pista foi tanta que o asfalto do acostamento ficou destruído. Apesar do acidente, a rodovia não precisou ser interditada.